Quero comer bolo de ovo em galinha da terra Fazendo de cacau gente, olha Olha que maravilha Deixa eu filmar aqui igual a Leandra, filmou de pertinho desse cacau Olha que delícia Muito bom viu gente, está no campo Maravilha Bora Leandra Vai sorrir ela em cima Maravilha mesmo Olha o chuchu Cadê? Ali, olha Chuchu Pé de pau Oi, que delícia Que abinho fresquinho, olha Que delícia Hortelã grosso, não falta Oi Colocar Peraí gente Ui, as galinhas Ai Cocorococó Cococó Tchau 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 Tchau.